Jair Bolsonaro embarca para Dallas para receber prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A viagem do presidente substitui a que seria feita para Nova York, onde receberia homenagem de personalidade do ano, professor. Olha, eu acho sinceramente que para o Brasil, eu sempre penso no Brasil, não penso em governo, penso no Brasil, que está sempre acima de qualquer coisa, dentro da minha interpretação, das análises dos acontecimentos, é uma ida desnecessária, por quê? O presidente foi criado uma série de constrangimentos ao presidente da República para ir a Nova York, acabou não indo. Eu, se fosse ele, não iria receber esse prêmio em Dallas, é como se fosse um local de consolação, não iria. Segundo, não há nenhuma razão econômica de ir a Dallas, para quê? Que grande encontro, eu fui estudar sua agenda, é absolutamente desnecessário a sua viagem. Terceiro, vai encontrar com o Bush filho, mais George Bush filho, esse presidente dos Estados Unidos, é contrário a Trump. Se esse é o problema, ele quer fazer uma ligação com o Trump, via o ex-presidente Bush, também não. E também em relação ao seu pai, né? O pai do Bush fez questão de declarar voto em 2016 na Hillary Clinton. Então, eu fico pensando o que vai fazer lá. Mais um fator, ele já vai duas vezes aos Estados Unidos e não foi nenhuma vez ao Nordeste.